Tradicionalmente, o Festival de Inverno realiza o seu concerto de encerramento no Teatro 13 de Maio aqui em Santa Maria. Só que nesse ano tem uma novidade. O evento vai ser aqui, no Centro de Convenções. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a coordenadora do festival, a professora Vera Viana. Professora, então, o que a gente pode esperar desse concerto de encerramento? Olha, acho que nós podemos esperar um concerto, um programa bastante variado, com vários professores, são os professores convidados do Festival de Inverno que irão se apresentar, obras com cordas e piano, nós temos violão, teremos canto, madeiras. Então, imagino que vai ser um programa bastante variado e de interesse de todos. E nós esperamos, a nossa expectativa é de ver o Centro de Convenções lotado nesse dia. E esse concerto de encerramento vai coincidir com a reabertura do Centro de Convenções, né? Também, porque o Centro de Convenções passou por uma obra esse semestre, com a colocação de equipamentos de iluminação, sonorização e cenotecnia. Então, nesse momento, a obra está sendo entregue para a Universidade e o concerto, justamente, ocorre dia 29. Então, vai ser o primeiro evento nessa nova temporada do Centro de Convenções. E como é que a gente faz para prestigiar o evento, para participar e vir aqui no Centro de Convenções? O que precisa? Precisa só a vontade para assistir o concerto e trazer o material escolar. Nós estamos pedindo porque vai ser o início das aulas também e nós podemos usar, então, esse momento para ajudar algumas escolas mais carentes e alunos com necessidade. Fica, então, o convite para quem quiser vir prestigiar o concerto de encerramento do Festival de Inverno, que vai acontecer aqui no Centro de Convenções, dia 29 de julho, às 20h. E não esquece de trazer a doação de material escolar.